Um dia, há quem tem fome e comer Pra quem tem sede de vida, vida eterna beber Um dia, há quem pediu receber Pra quem sofreu injustiça, ver a justiça nascer Tudo, enfim, vai se explicar E a verdade vai reinar Um dia, tudo será alegria Não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor O dia do Senhor Um dia, há quem perdeu encontrar Pra quem chorou a partida Nunca mais se separar Os justos vão se encontrar E a morte não terá lugar Um dia, tudo será alegria Não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor Um dia, tudo será alegria Quanto do céu sobre as nuvens Retornar o Redentor Toda pergunta em meu coração Encontrará explicação E a verdade, a verdadeira E a sua vontade E a suaelha, tudo será feliz E a suaelha, tudo será alegria E a suaelha, tudo será alegria O dia, tudo terá harmonia, quando do céu sobre as nuvens retornar o Redentor. O dia do Senhor, o dia do Senhor. Um dia, por trás de toda agonia, entenderei que em tudo me guardou o Teu amor.